Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa chácara aqui, 70 mil metros na escritura, dois alqueiros para plantio e o restante em reserva, é uma propriedade com 5 mil pés de café, tem aquela roça lá no fundo, essa verde mais escura e a verde mais clara, 5 mil pés de café com essa casa de madeira, uma casa bem humilde mesmo, fica a uns 20 quilômetros da cidade, tem um terreirão bem feito, bem estruturado para mexer com café e esse pátio aí pode ser construído uma boa casa aí, um lugar muito tranquilo e espero que gostem do vídeo e assistam até o final, vamos para o vídeo. Então pessoal, olha esse capim aqui, esse capim aqui normalmente é minha, não foi cavado ainda, vamos abrir aqui ó, dá para ver que a água está brotando e correndo, é uma água cristalina aqui ó, vamos abrir aqui ó, então isso aqui é só cavar aqui que já dá uma mina d'água. Olha ali a divisa né, naquele mato ali, aqui é o pertinho mina d'água, ali do outro lado lá ó, já é de outra pessoa, aqui é outro setiante. Essa rocinha vai tendo outra rocinha menor, também faz parte até aqui, a topografia aqui ó, pastratura em tudo. A queda de vila ali ela corta agora, na divisa vai cortar reto para cá, olha que lugar bonito ó, tranquilo. Olha o que vocês vêm ali ó, água brilhando né, olha esses mato chamados Caetê, onde tem isso aqui tem? Tem bastante água, é só cavar, fazer uma caixa aqui para mandar com uma bomba na áudio, manda para cima lá da propriedade. Olha aqui ó, água cristalina ó, aqui é só cavar, consegue muita água nessa chácara aqui. Olha a água caindo lá da pedra ali ó, olha você vê ó. Água cristalina, tem água à vontade aqui. Aqui é a represinha, ela é compridinha, deve dar uns dois metros por uns oito ou dez de comprimento. Falta limpar junto a esse junco aí ó, pertinho da mina. E a onde está minerando a água é ali embaixo ali ó, naquele lugar ali que a gente acabou de mostrar. Aqui é essa parte desse capim aqui, mais a rosa, olha você vê a topografia ó. Tá rapaz, passa o trator tranquilamente. Aqui é o trator em tudo. É aí ó, ali tem uma reservinha, tem uma bombinha ó, olha a divisa. E vai descendo ó, lá mais ou menos ali. O bode da roça aí vai reto, com o drone vocês vão ver direito depois. Olha o roça lá em cima que bonito que tá ó. Aqui é mais topo, mas o trator passa de boa aqui. Olha o milho aqui ó. É uma parte mais topo, mas aqui é plantado tudo com máquina ó. Então dá para plantar também aqui ó. Máquina passa aqui, tem uma máquina de plantar. Olha o milho aqui ó. Olha a parte de baixo que ele estava ali. Aquele milho ficou um pouco no mato. E o proprietário disse que a saúde não deu para limpar, não deu tempo. Mas aqui é onde ele disse, é louco que bonito que tá. Verde. Verde escuro mesmo ó. E vai ver o café, que coisa linda. Daqui a pouco eu vou mostrar o café. Olha a gente tá andando na roça aqui ó, uma roça mais nova. Olha você vê que bonito é o chão aqui ó. Terra maçapete que eles falam. Olha a vista, que coisa linda. Olha os vizinhos ali ó. Tem gente que tem medo de comprar lugar. Falar, mas não é abandonado vizinho? Não, tem bastante vizinho. O proprietário só vai vender mesmo pro problema de saúde. Mas ele, como ele fala, dói o coração vender essa propriedade aqui. Mas fazer o que? Olha o café, olha a carga. Olha você vê ó. Tudo produzindo uma brota nova, bonita. Olha o cafezal aqui ó. O cafezal de primeira. Olha tem umas baixinhas mais novas. Cinco mil pé. De café aqui. Abrei uma falha ou outra. Mas, é bonito. O proprietário calcula mais ou menos ó. Esse ano o proprietário diz que vai dar, vai dar pouco o café. Vai pro ano que vem por causa de tá bem vestido, bem formado ó. Tá pra dar de 200 sacos pra lá. Então, é um ótimo investimento. Olha o café aqui. Lá em cima é a casa. A gente desceu lá da água. E olha a vista. Olha esse pé aqui ó. Bem carregadinha. Se tudo tivesse assim, ia dar uma supercarga já no próximo ano aí. Nesse ano. Agora pro próximo ano, tá calculado um bom tanto de... Vem o café. Olha lá embaixo é a roça ó. Roça Buda. Pra eu marcar aquela rocinha. E desce mais ou menos até... Olha lá embaixo mais ou menos. Ela é um ângulo... Deitou pra você ó. Mas, passa tratura em tudo aqui ó. Vocês vêm aqui vocês vão gostar. O lugar é muito bom. Olha a vista. É uma vista panorâmica muito bonita. Olha lá embaixo a divisa. Passa naquela parte ali mais limpa. Não tem pantanato. Tem um milharal. E desce na pia ali. Depois faz uma reta aqui ó. A gente foi na água lá. Olha a vista que bonita. Os vizinhos trabalham também com estufa aqui ó. Bastante gente trabalhando com estufa agora. As chacras aqui. Quais todos os sítios aqui tem gente morando. Então é um lugar bem habitado mesmo. Aqui fica uns vinte quilômetros da cidade. Uns vinte quilômetros da cidade de Baiti. Dezenove quilômetros do Posto Amarante. Olha o pé de café bem bonito aqui ó. Então ó. O café tá bem reforçado mesmo. Ele é bem redubado. Então o ano que vem. Tá projetado. Bastante café aqui ó. A marca desse café é o que? É o Catuaí? É o Catuaí ó. Esse é do amarelo e vermelho. São os cafés muito bons. Café bom. Ele responde bem ao adubo. Aqui ó. Se eu dividir essa reta aqui ó. Vai até lá em. Naquele que eu mostrei pra vocês da Pia. Fazendo aqui. Aqui já é o vizinho ó. Fecha com estufa. Olha os cafés daqui ó. Aqui tem um pouco mais. De falha. Mas já tem o. Tem os broto ali. Crescendo. Aqui nós estamos andando pela divisa. Vamos tá indo até o barulho da estrada. Aqui é esse. Aqui passa ônibus estudante. Tem internet no. No bairro. Então tem internet no bairro aqui. Bastante vizinho. Pra quem quer. Tem a sua internet. Faça um de estudante. Que tem criança. Pra ficar cegada. É ônibus pra. Pinhalão. Leva ali pro Pinhalão. E leva pra Lavrinha. Lavrinha daqui. Lá dá uns doze quilômetros. Lavrinha também é muito bom. Lavrinha tem mercado. Açougue. Posto de saúde. Tem médico o dia todo ali. Então. É um lugar muito bom. Tem a. Igreja católica. A. Congregação. Quem não viu Lavrinha. Pode olhar nos meus vídeos. Eu mostro. Lavrinha. Depois eu vou deixar o link. Olha essa. Carreira do café aqui. Bonita. Já foi passado. Um herbicida aqui ó. Então logo vai tá. Vai tá limpo. Como tá dizendo ó. É um lugar tranquilo. Pinhalão né. Ibaiti. Pinhalão. É. É um lugar bem. Bem tranquilo. Com baixo índice de violência. Na área agrícola. É um lugar onde você pode. Dormir sossegado. É um lugar além. Não ter barulho. Ele é um lugar. Quieto ó. Que a gente fala ó. Vem muito perto da cidade. Tem aqueles barulhos de som né. Aqui ó. Não ouve nada. Aqui só uma natureza mesmo. Vento. Canto passarinho. Lugar lindo de olhar. Olha a paisagem. Uma vista linda mesmo. Aqui na beira da estrada. Pra cá é a chácara. Pé de manga. Pé de manga. Olha. Dois pés de manga. Uns pés de banana ali. Tem mais pés de banana ali. Olha. Dois pés de manga. Olha a estrada aqui ó. Olha a estrada. Que estradão. Pode tá chovendo. É. Que pode tá chovendo. Aqui ó. Você pode andar normal. Como se fosse um asfalto. Tão bom aqui ó. Agora você tá vendo a beira da estrada aqui ó. Pra cá é a chácara. Ó. O cafezal. Divisando com essas bananas. Daqui a gente tá indo pra sede. Mostrar lá na... Onde é a casa daí. Ó. Aqui uns pés de cana. Na pia roxo. Aqui na pia é bom pra mexer com gado lá. Não dá a jussar. Pode jogar nas costas. Ó. Você vê que bairro bonito. Olha. Veja ali vizinho ali ó. Vizinho ali ó. É um lugar. Bem povoado. Pra lá já vai ser a Paloma 1. Bastante gente morando lá também. Então é um lugar tranquilo. Aqui fica uns 12 quilômetros. Lavrinho povoado. Muito bom. Eu tava dizendo. Tem mercado. Tem açougue. Tem... Tem... A farmácia... A farmácia não tem. Mas tem a UPA. Tem lugar onde fica o médico o dia todo lá. Olha que bairro bonito ó. Paloma 2. Um lugar muito. Muito sossegado pra viver. Ó. Tem uns pés de mandioca aqui. Pés de laranja. Tem outro ali ó. Aqui é um pomarzinho. Tem um espalho de pés de fruta ali ó. Olha ó. Pés de figo. Ó. Esse não é figo não? Não. Parece né. Ou foi mais ou menos parecido. Não é figo não. Esse é o feijão Nhandu. Mais... Mandiocas. Banana. Batata doce. Ali ó. Banana prata. Banana prata. É das melhores bananas que tem. Sabor. Olha que bonito esse caixinho aqui ó. Banana prata. Olha ó. Ali tem um terreirão de quantos metros o terreirão? É... Oito por dezessete. Oito por dezessete. Então dá um tamanho ótimo mesmo. E pra quem de repente interessa construir uma casa. Não quer mexer com café. Sei lá. Ou vai... É um lugar ótimo aqui ó. Já tá... Pleninho ó. Só construir aqui. Ali a casa ó. Tem... Tem um... Tem um... Pra... Pegar celular. Olha lá que beleza o café. Tem esse pé de flor que é mexeriqueira né? Tem. Mexeriqueira pra ali na casa ó. Umas flores bem bonitas também. Mais... Laranja ali ó. É um lugar gostoso mesmo. Olha aqui na... Na entrada da série. Tinha um abacateiro ó. Já com os abacates lá. Manteiga hein. É do manteiga parece né? É. Olha manteiga é bom hein. É o melhor que tem. Aqui ó. Vou mostrar a saída aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui não para carro não. Parece que... Que patina mas que o carro tá sossegado aqui. Tá roçadinho. Ó aqui a estrada que a gente veio. Ela pega... Aqui é sentido... Descendo pra Paloma 1. Então... Olha aqui ó. Estrada bem... Bem feia que passa o estudante. Carro... Passa... Pode tá chovendo que ele... Não patina. Estradão mesmo. Vamos até ali na divisa. Mais um pé de manga ali na... Na divisa. Ali a gente tem um marco. Marco de concreto. Daqui a cafezinho pelagem é do... Do outro vizinho. Ó a divisa. Bem marcada. A gente começa... A divisa. E aqui a gente já vai indo lá pra... Quando ter rio lá da casa. Mais banana prata. Ah não. Essa é... Qual a nossa banana mesmo? É de fritana. É de fritana. O nome... Eu ouvi falar uma vez. Mas... Uma vista. Ó esses palanques não tá no negócio. Isso aí só tá guardado aí. 20 e 12 palanques. Mas... É se alguém quiser comprar ou fechar. De repente sai também. Ali tem a pratinha de novo. Um pézão de amora. A casa. E ali é a casa. A casa em madeira. Ó vou mostrar de novo que é a banana. Essa banana é uma banana de fritar. É uma banana doce. Boa. Só que o nome... Não me lembro. Tu sei que eles falam que a banana é pão. Ah é? Ó o... Aqui é o pátio. Do... Da propriedade aqui ó. Olha lá. Os palmarzinhos aqui ó. Tem bastante fruteira. Que roda a casa. Um lugar bom pra construir também. Bem pra mim aqui ó. Ali é a casa em madeira. A água. Vem da reserva pra frente ali. E tem aqui as minas d'água que a gente mostrou. É. Só que não foi feito um cavado lá pra puxar. Aqui ó. Onde guarda. Onde guarda as ferramentas. Ó pra você ver. O pessoal tem uma ideia. Ó o cadeado que é aqui ó. É um... Aí fica uma aberta. Você vê. Porque é um lugar muito tranquilo. Aqui você não precisa se preocupar não. É. A casa é feita com essas... É. Esqueci nossa madeira. Uma casa alta. Ali é o banheiro de alvenaria. Aqui pra trás tem mais fruteiras. E olha pra vocês verem gente. Aqui é a vista da propriedade. Ó que vista linda. Adorando. Acordar cedo. Olhar essa... Essa vista. É muito bonito hein. Pocã. Ó o pezinho Pocã. Já começou. A produzir ó. Ó a outra. Carregadinho. Carregadinho. Pocã também. Mais Pocã. Carregado. Esse aqui é um pé de amora. Bem grande ó. Com galinheirinha ali. As laranjeiras. Então fruta. Tem bastante fruta. Água. Tem lá embaixo que mostramos. Que dá pra cavar e fazer uma... Uma mina d'água própria também. Tem a do... Da reserva. Que nem essa água. Bebi agora pouco. Uma água perfeita mesmo. Água doce. Gostosa. Ó o Sistema 10 café aqui. Ó. Ó a qualidade. Ó a quantidade de café ó. Ó esse aqui. Mostra esse aqui. Vamos mostrar um outro pé aqui. Oi. Olha. Você vê. Grande o pé. Que rende hein. Tem muito caro aqui pra crescer ainda. Tá vendo? Olha. Ó. Café pro ano que vem. Vai tá quase 100% assim. Ele vai tá formando. Faleia, limpinha esse café e passa. Tem bem café agora. É. Dá uns 50 sacos. É. Dá uns 50 sacos. É. É. Já ajuda né. Olha. Olha que bonito esse café aqui ó. Ó. Então. O café ali embaixo. Se tivesse mais ou menos com essa idade. Taria assim né. Pareia. Claro. Mas quando que vem. Vai tá nessa faixa mais ou menos. Tá uns 200 sacos pra frente. É. Tchau.